A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante a ação realizada pela Polícia Civil e Brigada Militar, na noite da sexta-feira, 7 de julho, dois homens autores de um roubo a uma propriedade rural na localidade de Bela Vista, interior de Sentinel do Sul, foram presos em flagrante. Um dos indivíduos presos, identificado como Diogo Ellison Guedes Silva, de 20 anos, estava foragido do sistema prisional desde o dia 28 de março. Diogo Ellison é suspeito de cometer diversos crimes na região. Ele e seu comparsa João Ildomar Cardoso da Silva foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã para a realização dos procedimentos legais e, posteriormente, recolhidos ao presídio estadual de Camacuã. Junto com os indivíduos, também foram recuperados o veículo Volkswagen Gol Prata com placas OLQ-0267, roubado da propriedade rural em um veículo Chevrolet Corsa branco, com placas ICS-2481, que havia sido roubado no dia 22 de junho. O veículo Corsa foi usado pelos criminosos durante o roubo à propriedade rural. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto